Cada vez mais certifica a força das mulheres e certifica também o valor de um trabalho no coletivo. Eu acho que nós, mulheres, a gente consegue fazer as coisas bem e quando a gente faz no coletivo, melhor fica e também a importância de mulheres negras participarem desse momento. Isso para mim tem sido uma luta, tem sido um compromisso no sentido de afirmar que todos os espaços para discussões de temas tão importantes como a condição da mulher, não poderia faltar a participação de mulheres negras, não poderia faltar as nossas oficinas, porque eu acho que junto a outras mulheres, eu acho que tudo se torna muito mais eloquente, muito mais profundo. Então eu acho que é uma experiência que ela tem de ser contada, ela tem de ser revelada. Você vê um festival internacional que pela primeira vez vem acontecer na América Latina e pela primeira vez vem acontecer no Brasil. É claro que esse acontecimento ou o fato de estar no Brasil, isso não aconteceu de uma hora para outra. Então eu acho que isso deixa inclusive exemplo para gerações futuras, porque quem vai continuar esse processo ao longo do tempo são essas mulheres mais jovens do que nós que estão aí e que vão continuar segurando o bastão. E aí